A gente chama, 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 recebe! Todo mundo de pé! O nosso futuro prefeito de Pedro Jonas! Levanta a mãozinha, gente, para a mãozinha! Levanta a mãozinha dos eventually! O melhor é, o melhor é, o melhor é o que eu grito! As almas de palmas! Rida a testa! E aí, você vai! É o futuro do papel do bairro! O melhor é, você vai! O maior desenvolvimento da história Conferta candidato Prefeito Alexandre Sala de Maior Olha John, atenção John O garço, o garço futuro Prefeito de Pedreiras Ele vai passar aqui Essas mensagens Essas palavras Aquela Parabéns Esse é o futuro prefeito De Pedreiras Alexandre Sala de Maior É com você Meu companheiro Boa noite Boa noite a todos Que alegria Poder ver todos aqui Quem pensou Que ia Fazer o Alexandre Sala de Maior Desistir, se enganou E vai se enganar Mais ainda Quando a gente sair Por essas ruas De vermelho Mostrando que tem jeito Cuidar de Pedreiras Nesse grupo Não tem Ninguém Que nos barre Do lado de fora Muito menos Tentaram 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 colocar A gente No canto Da política Mas nós Estamos aqui Resistindo E mostrando Para as pessoas Que o projeto Que a gente Defende Para Pedreiras Mais Alexandre Açaiante É de todos Vocês É de toda A cidade De Pedreiras Nós vamos Para a luta Até o dia 15 De novembro Assim como eu disse Ano passado Quando eu comecei Essa caminhada Eu falei Eu não largo Dando sangue Na canela Estou aqui hoje Ao lado de vocês Realizando Essa convenção Para mostrar Para quem quer Que seja Mas principalmente Para os nossos Amigos e aliados Que a luta Continua E a luta Continua Com firmeza Com seriedade Com responsabilidade Nós estávamos Pensando Quem seria O nosso vice E Deus colocou O melhor vice De todas As chapas De pedreiras Porque o nosso vice Não tem rejeição O nosso vice É respeitado É trabalhador E é honesto Deus colocou José Lito Para nos ajudar Nessa caminhada Isso é providência De Deus Para mostrar Que esse projeto Ele está abençoado Porque não teve Um projeto Aqui em pedreiras Dos que estão Do lado de fora Que o vice chegou E não teve rejeição Somente esse É o único Que chega E agrega É o único Que chega E é respeitado Os outros grupos Todos começaram A se esfalecer Quando apontaram Os vices Mas aqui está José Lito Oliveira O homem De responsabilidade Que vai fazer Esse projeto Alavancar E crescer Cada vez mais Para a gente Mostrar Para o povo De pedreiras Que com responsabilidade Nós cuidaremos Da saúde Desta cidade Nós cuidaremos Da juventude Que eu represento Com muita dignidade Pois eu sou jovem E como jovem Eu digo a todos vocês Nós temos coragem E vontade De mudar Esse mundo E iremos mudar E o nosso primeiro mundo É pedreiras A nova história Desta cidade Começa a ser traçada Aqui nesse momento Onde a gente Está sendo motivado Por paixão E por amor A pedreiras É por pedreiras É por nossa gente Que nós estamos Nessa luta E continuaremos Até o último dia Vocês podem Ter certeza Porque se fosse Por dinheiro Ou cargo Eu já teria me vendido Mas eu não me vendo Porque o que eu tenho Para defender É de verdade O que eu tenho Para defender Vem de dentro Do meu coração O que eu tenho Para defender É essa terra Que eu tanto amo E é por isso Que eu estou Andando de sol A sol Para mostrar Para cada cidadão Pedreirense Que é possível Voltar a ser dessa terra Que é possível Voltar a amar pedreiras E nós iremos Caminhar Cada vez mais Porque isso aqui É uma semente Que está sendo Bem plantada E vocês serão Guerreiros Assim como eu Nesta caminhada O menino É duro O menino Vai até o fim E mostrar Para esse povo Que pensa Que o menino Não tem coragem Que ele tem Ele tem Tanta coragem Que nós estamos Aqui consolidando Essa pré-campanha A convenção Está acontecendo Muito maior Do que eu imaginava Eu disse Eu falei Meu Deus O que vai acontecer Daqui a pouco E quando eu cheguei Eu vi você E eu falei O projeto é de verdade As pessoas estão Agradecando Nesse projeto E nós vamos Lutar Dia por dia De manhã De tarde De noite Para mostrar Que a vitória Vai ser nossa Eles querendo Ou eles não querendo Eles vão ter Que nos engolir Como estão engolindo Agora E o projeto Que a gente Defende Para Pedreiras É de amor É de fazer A política Que minha mãe Me ensinou Que é cuidar De quem precisa Eu faço isso Não é por ser político É por ser cidadão Dessa terra Que eu amo E por saber Que o povo De Pedreiras Precisa ser amparado Eu não posso Abandonar Minha gente De forma Nenhuma E é por isso Que eu estou Nessa luta Porque eu seria Favarde Se eu estivesse em casa Como muitos jovens Estão agora Deitados Bebendo cerveja Mas eu estou aqui Fazendo a boa política Para vocês Perceberem De que jeito Com seriedade Com responsabilidade E se eu puder Fazer um pedido A vocês Eu faço Me ajudem Me ajudem A lutar Porque a guerra É pesada O sistema É bruto Mas nós Nós estamos Por amor E por acreditar Que nós Nos tempos Viveremos Em Pedreiras E eu não tenho Nenhuma bônica De que por Já ser vindo Nós teremos Avançar Cada vez É o único Comício Que esta cidade Já temos Agora Que agrega E que o povo Respeita E nós vamos Para frente Até o dia 15 De novembro E lá Nós venceremos E faremos Uma festa Maior Do que esta Mostrando Que esse Vermelho Representa A nossa Paixão Por Pedreiras Vamos Para a luta Todo mundo Junto José Lito Vamos Junto Meu irmão É um prazer Lutar ao seu lado E aí